Olá, muito bom dia a você. Estamos iniciando mais esse tempo de reflexão. Separei para você nessa manhã uma palavra de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, que diz Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade certamente é um dos grandes problemas do nosso tempo atual. Quem não foi atacado por ela? Atualmente ela não é exclusividade só dos adultos, mas as crianças também vivem ansiosas. E apesar do nosso estilo de vida atual ser bem diferente de outras épocas, a ansiedade sempre foi um problema para o ser humano e Jesus já sabia que nós estaríamos sujeitos a ela. Por isso mesmo nós temos essa palavra bíblica. Entenda que Deus cuida sempre de nós. A qualquer hora do dia, em qualquer lugar, a qualquer momento, aonde estivermos, em todas as ocasiões, Ele cuida de você. Saber disso é maravilhoso, mas não aliviará a nossa ansiedade se não estivermos empenhados sem descansar nele. Você precisa aprender a fazer isso. A sua parte, se quiser experimentar a paz e a tranquilidade, você precisa cumprir. Se você quiser usufruir dos benefícios com o Filho de Deus, você precisa desprender-se das preocupações. E talvez você pergunte, mas isso é mesmo possível? Sim, se você lançar sobre Jesus e substituir os seus pensamentos, isso é tirar o foco daquilo que lhe preocupa. Ah, mas eu não consigo. É mais forte do que eu mesmo. Decida tirar os fardos de sobre os seus ombros e jogá-los para Deus, que é o único que pode verdadeiramente solucionar qualquer situação para você. A ansiedade é resultado de pensar coisas erradas. Então pense na coisa certa. E o que é pensar na coisa certa? Como fazer isso? Medite na palavra de Deus e especialmente em versículos que falem sobre o cuidado de Deus para você e para toda a sua família. Preencha corretamente a sua mente, recuse-se a ficar aflito e creia que Deus se importa com você e quer o seu bem. Sim, lançar a ansiedade sobre Jesus é uma questão de fé. Deus já planejou toda a sua vida. Não ache que você pode resolver qualquer coisa melhor que Ele. Você pode estar em paz mesmo no meio da maior tempestade, do maior caos, desde que você deixe Deus cuidar das situações que tentam perturbar você. Por isso, aceite o cuidado de Deus. Aceite o seu amor. E você vai ver que as coisas se tornam muito mais fáceis. Eu quero que você esteja pensando sobre isso nesse dia. E que de fato você tenha um excelente dia.